Puta, 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 puta Didi Djalma, 17, puta, 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 puta Na metade dos bairros, só modelão Ei, Didi Djalma, ei, Didi Djalma, ei, Didi Djalma, puta, 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 puta Atrevida no caô, ela quer mexer com a bunda Tinta a chuca, sobe a chuca, passa a buceta no meio da rua Tinta a chuca, sobe a chuca, passa a buceta no meio da rua Atrevida no caô, ela quer mexer com a bunda Tinta a chuca, sobe a chuca, passa a buceta no meio da rua Tinta a chuca, sobe a chuca, passa a buceta no meio da rua Tinta a chuca, sobe a chuca, passa a buceta no meio da rua Véi, joga na tirequinha, você me dá minha pinga novinha Safadinha, fico, eu sei que você gosta, curusa, cansaria, senta com o cu Pode, vem, senta com a chota e dá, senta e rebola Senta e rebola, senta e rebola, senta e rebola Sobe, checa, desce, checa, que meu bote atrapou Sobe, checa, desce, checa, sobe, checa, desce, checa Sobe, checa, desce, checa, que meu bote atrapou Puta, 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 puta Didi Djalma, 17 Eita, a metade dos bares Só manda lá Ei, Didi Djalma Ei, Didi Djalma Atrevida no caô, ela quer mexer com a bunda Senta, chuca, sobe, checa, baixa a buceta no meio da rua Senta, chuca, sobe, checa, baixa a buceta no meio da rua Senta, chuca, sobe, checa, baixa a buceta no meio da rua Senta, chuca, sobe, checa, baixa a buceta no meio da rua Senta, chuca, sobe, checa, baixa a buceta no meio da rua Pra ter vida no caô, ela quer mexer com a bunda Tenta chuca, tenta chuca, acho que você tá no meio da rua Tenta chuca, tenta chuca, acho que você tá no meio da rua Tenta chuca, tenta chuca